O que nós estamos a tentar fazer é uma exposição à Procuradoria Geral da República para que possa intervir e garantir que o direito internacional é cumprido por parte do Estado português. O que nós estamos a fazer é prevenir a indignidade do Estado português poder vir a ser acusado de ser cúmplice de um genocídio na Palestina. E não somos os únicos a fazê-lo. Portugal subscreve um conjunto de convenções internacionais de defesa dos direitos humanos e de prevenção do genocídio. Há várias instituições do direito internacional e da justiça internacional que alertam para o perigo e para o risco real de um genocídio na Palestina, na faixa de Gaza, por parte do governo de Israel e das forças de Israel. E isto quer dizer que, ao abrigo destas convenções, todos os países e governos devem impedir a exportação de armas ou qualquer outra ação que possa contribuir para este genocídio ou de alguma forma ser cúmplice deste genocídio. É este entendimento legal, o direito internacional, que leva Portugal a não permitir exportação de armas para Israel. É este entendimento do direito internacional que leva Espanha a não permitir que navios que transportam armas para Israel possam aportar em portos espanhóis. É este entendimento que levou a que a justiça holandesa tivesse impedido a exportação de componentes de aviões militares para Israel. O que se passa neste caso é que há um navio que tem uma bandeira portuguesa, tem pavilhão português registado na madeira e, portanto, está ao abrigo das convenções que Portugal subscreve. Portugal é responsável por garantir a legalidade deste navio. Está comprovado que este navio leva explosivos para Israel que são utilizados na fabricação de armamento por parte e usado pelo exército israelita. O que, de facto, aliás, que levou a que este navio não pudesse ter aportado na Namíbia onde ia fazer uma pausa técnica. Portanto, outros países estão a rejeitar que este navio possa atracar por violação das normas internacionais. E o que Portugal tem de fazer ao abrigo das normas internacionais e em cumprimento das normas internacionais é, das duas uma, retirar o pavilhão ou garantir que não há explosivos dentro deste barco. E quando digo retirar o pavilhão, digo retirar a bandeira portuguesa deste navio. Eu queria alertar para o seguinte. A responsável e a relatora especial das Nações Unidas para a Palestina já veio alertar para este caso em específico. E o que veio dizer é grave. É que Portugal pode vir a ser acusado no futuro de cumplicidade, acusado na justiça internacional, de cumplicidade com o genocídio por parte do Estado israelita contra a população de Gaza. Mas na altura em que o navio foi localizado, nós ouvimos um ministro dos negócios estrangeiros que garantia que o navio não só não se deslocava para Israel, deslocava sim para a Eslovénia e para Montenegro, e que não era português, que é um navio registrado na Alemanha. Na verdade, bom, responderei às duas questões. Em primeiro lugar, o navio é alemão, mas está registrado na madeira. Tem bandeira portuguesa. E a lei é muito clara. Um navio que tem pavilhão, ou seja, bandeira portuguesa, está sujeito às normas e às leis de Portugal. Portugal é responsável por aquele navio. Não importa se o navio é alemão ou é da China. Mas se tem bandeira portuguesa, se foi registrado em Portugal, então Portugal é o responsável por este navio. Segunda questão. É verdade que o navio vai para a Eslovénia. Mas os explosivos que estão dentro daquele navio, a serem transportados por aquele navio, têm uma guia de destino até Israel. O que quer dizer que as autoridades sabem que aquele navio está a transportar armas para Israel, ou neste caso, explosivos para Israel, que vão ser usados na fabricação de armas. Este mesmo facto levou a que a justiça, neste caso uma instituição homóloga ou análoga ao Ministério Público da Holanda, a justiça holandesa impediu o transporte de componentes na fabricação de avios militares que tinham como destino Israel. Todos os dados estão em cima da mesa. Há explosivos, há um navio, há uma bandeira portuguesa e há um destino, que é o exército israelita. E, portanto, está em causa o cumprimento do direito internacional e das convenções internacionais que Portugal subscreve relativamente à prevenção de genocídio. A relatora especial da ONU para a Palestina já veio alertar que Portugal pode ser cúmplice de um genocídio e ser acusado por complicidade de um genocídio nos tribunais internacionais. E o que estamos a fazer agora é dirigir-nos ao Ministério Público para que possa fiscalizar e prevenir que Portugal venha a ser acusado internacionalmente por complicidade com o genocídio. Acho que essa era a maior indignidade de todas e ninguém quer, em Portugal, ver o seu país acusado por complicidade com um crime tão idioma como o genocídio. E o que estamos a fazer aqui é garantir que o direito penal e o direito internacional é aplicado e, portanto, não há nenhuma complicidade. Se o navio é português, se tem bandeira portuguesa, se carrega explosivos, se sabemos que os explosivos vão para Israel, então só há uma coisa a fazer, retirar a bandeira portuguesa. O Bloco de Esquerda considera que o Ministro mentiu porque ele negou que a carga ia para Israel e perguntar-lhe também que documentação é que o Bloco teve acesso para poder confirmar e elaborar esta questão que o Bloco dispõe. O Ministro escolheu uma versão dos factos que oculta a real intenção daquele navio, que oculta a bandeira portuguesa daquele navio e que aquele navio transporta uma carga que se destina ao exército israelita. Eu repito, há uma relatora das Nações Unidas que alerta para o perigo de complicidade com o genocídio. Nós não estamos a falar de uma suspeita, estamos a falar de uma carga que levou a que este navio tivesse sido travado noutros países do mundo, precisamente por causa desta questão. E é também por isso que vamos chamar o Ministro Paulo Rangel à Assembleia da República para podermos ouvir da boca do próprio Ministro qual é a posição relativamente a esta matéria. Estamos a falar de uma matéria muito grave, de uma violação das normas internacionais de prevenção do genocídio. O Governo é responsável pela fiscalização, precisamente pela inação do Governo fomos levados a fazer esta queixa ao Ministério Público, mas queremos ouvir o Governo sobre esta matéria e por isso vamos chamar o Ministro Paulo Rangel, que tem esta tutela e tem esta responsabilidade, que se pronunciou sobre o caso, ao Parlamento para que se possa pronunciar sobre este caso.